Hoje, a moda chega pelo correio, mas a Lini não deixa barato, Isabela e Amido tem uma batalha pela frente, apelam até para o basquete, será que vão conseguir mudar essa baixinha decidida? Hoje, a moda chega pelo correio, mas a Lini não deixa barato, Esquadrão da Moda, hoje, 9 e 15 da noite, na Faixa Nobre do SBT.